É ouro do Brasil, Ana Marcela Cunha vence prova da maratona aquática de primeiro lugar. Após se manter no pelotão da frente durante toda a prova de 10 quilômetros, a brasileira tomou a liderança na reta final e conquistou a medalha inédita para o país. Vencedora no circuito internacional, Ana Marcela havia ficado em décimo lugar em 2016. Nas Olimpíadas de Tóquio 2020, a prata ficou com a holandesa Van Roovendal e o bronze com a australiana Karen Ali. Parabéns Ana Marcela Cunha.